Cigarros Eletrónicos Cigarros Eletrónicos Hoje no Espaço da Ecomigo, venho-vos falar de cigarros eletrónicos. Será que eles são uma alternativa ao tabaco tradicional? A verdade é que a Organização Mundial de Saúde considera que os cigarros eletrónicos são prejudiciais à saúde e não são seguros. Por cá, a Direção-Geral de Saúde desaconselha a sua utilização. Com particular destaque para os cigarros eletrónicos que contêm líquidos como o cannabidiol ou outros derivados de cannabis, o acetato de vitamina E e o diacetil. Nos Estados Unidos foram reportados casos de doença respiratória grave, possivelmente associados ao uso de cigarros eletrónicos. Os efeitos dos componentes destes tipos de cigarros na saúde estão ainda a ser analisados. Sendo que o líquido que dá origem ao aerossol dos cigarros eletrónicos não tem só água. Há solventes, aromas e na maioria dos gados há também nicotina. A verdade é que não se conhecem bem as consequências que este tipo de cigarros pode ter e que estes componentes, nomeadamente, têm quando são aquecidos e inalados. Os cigarros eletrónicos não produzem combustão, que é um fenómeno que origina os componentes mais prejudiciais no tabaco tradicional, mas ambos têm outras substâncias potencialmente perigosas. E mesmo que a concentração e a temperatura de aquecimento, no caso dos cigarros eletrónicos, seja inferior, os dados da saúde não estão excluídos. Algumas investigações associam o uso de cigarros eletrónicos a tentativas bem-sucedidas de deixar de formar, enquanto há outras que apontam no sentido contrário, sugerindo um potencial efeito negativo no cumprimento deste objetivo. A Organização Mundial de Saúde o que nos diz é que não há provas suficientes de que ajudem, de facto, os fumadores a deixar de fumar. Por outro lado, é também sabido que alguns fumadores usam em simultâneo tabaco tradicional e cigarros eletrónicos, prática que se suspeita de ser ainda mais arriscada do que o recurso a apenas uma das opções. Há também riscos significativos para mulheres grávidas que utilizem cigarros eletrónicos, porque podem alterar o desenvolvimento do feto e estes são os dados da Organização Mundial de Saúde. O conceito da DECO é que os cigarros eletrónicos, como o sem nicotina, nunca devem ser utilizados, sobretudo por jovens, jovens adultos ou grávidas. Os consumidores de cigarros eletrónicos não devem também modificar os líquidos que são comprados para o cigarro eletrónico de forma legal e que são comercializados e devidamente rotulados pelos fabricantes. Portanto, comprar este tipo de produtos online em lojas pouco fit dignas não é de toa do aconselhável. Os adultos que usam cigarros eletrónicos para deixar de fumar devem ponderar e avaliar bem os riscos e os benefícios desta alternativa e considerar, se calhar, a utilização de outras terapêuticas de substituição da nicotina que estão aprovadas pelo Ivarmed e poderá sempre procurar apoio médico numa consulta de apoio à sensação tabágica. Por hoje é tudo. A DEC Minho já sabe, está à sua espera em Viana do Castelo, na Avenida Batalhão Caçadores 9. Pode também ligar-nos para o 258831083 ou então enviar-nos a sua questão ou a sua dúvida em paradec.minho.com.br Obrigada.